Agora a gente continua a falar desse assunto, mas estou ao lado do delegado responsável por essas diligências, o delegado Carleso Nespoli, que vai dar detalhes a respeito de tudo isso. Delegado, tudo se principiou de uma denúncia anônima e vocês de imediato aqui da primeira DP já foram fazer essa averiguação necessária. Exato, nós recebemos, os investigadores receberam informações, notícias de pessoas que teriam visto a situação, que estava lastimável ali, vamos dizer assim, e ao receber essas notícias, nós empreendemos essas diligências e a equipe lá constatou que realmente havia muitos cachorros e gatos em situações de suposto maus tratos. Os cachorros estavam, muitos animais ali desnutridos, bem magros, sem água suficiente, sem comida. O estado de limpeza também estava muito ruim, o odor muito forte. Então tinha gatos dentro de residência, animais presos, cordinhas curtas. Tudo isso pode configurar os maus tratos, não é só agredir um animal. Então a questão de você também deixar ele em situações precárias também configura. E agora vamos aguardar o laudo, nós vamos estar sendo intimada a proprietária para dar os esclarecimentos necessários. E depois dali nós vamos verificar realmente a situação para ver se vai indiciar a pessoa por maus tratos ou não e encaminhar, obviamente, para a justiça. Delegado, muito obrigado pelo detalhamento dessas informações. Nós também conversamos, na realidade, o doutor Herbert, ele que é responsável pelo centro de zoonoses, nos enviou um vídeo falando a respeito da real situação de saúde desses animais a qual agora eles passam por uma avaliação no próprio centro de zoonoses. Vamos ouvir agora o que disse nesse vídeo o doutor Herbert. Estão muito debilitados, passaram por um período longo de falta de alimento, alimento correto também. Então nós temos uma equipe de médico veterinário agora intensiva em cima deles. Estamos fazendo uma triagem para ver qual é a situação realmente de saúde desses animais para a gente começar o tratamento. E logo após esse tratamento nós vamos colocá-los na questão de bem-estar animal aqui dentro. Onde passa por amor de um agente nosso. Onde vai reabilitar a questão social desses animais para poder ter um convívio com o ser humano sem eles terem medo, porque eles foram agredidos de alguma forma. Então para estarem bem tranquilos, para justamente serem colocados à adoção e uma pessoa puder realmente dar um lar para os animais que foram tão julgados. O departamento de controle de zoonoses é o Ordem do Branco. Está trabalhando intensivamente em cima desses animais que chegaram ontem para poder dar uma qualidade de vida e saúde melhor para eles. Bom, muito bem destacou o doutor Ebert essa situação, agora é esperar que mais na frente após todos estarem recuperados eles sejam colocados para adoção e possam ter de fato um lar para serem cuidados. As imagens são de Matos Oliveira, Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta.